A maior onda de banimentos de skins de CS vem acontecendo há duas semanas, já baniu 200 perfis na Steam e deletou mais de 9 milhões de dólares em skins de CS. Foram 40 mil itens banidos nesses últimos 15 dias, totalizando 44 milhões de reais. Não é algo pequeno, é uma operação gigantesca que a Valve está organizando e hoje nós vamos tentar entender um pouco mais sobre essa treta. Voltando há duas semanas atrás, no dia que tudo se iniciou, com mais de 1 milhão de dólares em skins banidas, em questão de algumas horas após uma lista muito suspeita ter sido divulgada no Twitter. Supostamente, essa lista continha alguns nomes de fornecedores de skins para um site que estaria atuando de forma ilegal. Abrindo um parênteses aqui, existem dois sites muito grandes na cena de apostas de skins de CS e os donos desses sites são rivais há muito tempo. Literalmente, o CEO do site CS Go Empire é o arquirrival do CEO do site CS Go Roll. Eles têm uma história, digamos que um tanto quanto conturbada. Fato é que recentemente, Monarch, o dono do Empire, veio publicamente no Twitter alegar que o CS Go Roll estaria atuando de maneira ilegal na cena de gambling de skins de CS por não possuir uma licença de gambling. Basicamente, seria uma licença para poder ser uma casa de aposta e atuar em um certo nicho. Somado a isso, o dono do Empire também alegava que o site CS Go Roll, durante os últimos meses, vinha roubando seus usuários, bloqueando diversas contas que faturavam alto e davam sorte e ganhavam muita grana no site. Quando algumas pessoas iam tentar retirar seu dinheiro, supostamente o CS Go Roll bloqueava a conta e não permitia a retirada dos fundos. Mas tudo veio à tona com uma explosão onde um documento foi postado no Twitter com o título Fornecedores de skins para o CS Go Roll tinham diversos nomes linkados a perfis da Steam com seus respectivos valores em dólares e que, de acordo com a lista, eram fornecedores de skins para o site CS Go Roll e estariam ajudando nesse esquema multimilionário de lavagem de dinheiro. Fornecedores de skins E é aqui que a parada começa a ficar um pouco mais complexa, então até agora nós ouvimos três grandes acusações por meio desse site rival que foram feitas ao Roll. A primeira, que o site estaria roubando usuários, bloqueando suas contas e não permitindo a retirada de dinheiro e skins. A segunda, atuar sem uma licença de gambling. E a terceira, com a ajuda de fornecedores de skins fazer a lavagem de dinheiro. São três acusações muito pesadas e se a Valve iniciou uma operação e durante essas duas últimas semanas já baniu 200 perfis da Steam, eletando 40 mil itens, 9 milhões de dólares e não apenas banindo aqueles que estavam nessa lista, que foram apenas os primeiros banidos naquele mesmo dia, mas também diversos outros perfis da Steam que indiretamente estariam conectados ao CS Go Roll por já ter feito em algum momento uma troca com aqueles que estavam linkados no documento. Não podemos afirmar nada até o momento, para entender um pouco mais sobre esse caso e tentar chegar a uma conclusão, eu precisaria ver um a um esses 200 perfis banidos, mas é muito difícil de entender algo, já que todos esses banidos levaram um community ban que priva o inventário e força com que todas as skins fiquem escondidas. Mas o que nós já analisamos e percebemos até agora é que o maior inventário banido até o momento tinha mais de 2 milhões de reais em skins. Em sua maioria, as skins banidas que estavam dentro desses inventários eram skins líquidas, como por exemplo, Exertigo Printstream, Opias de Move, Macavuca, Maca Headline. Essas skins se encontravam em quantidade grande, mas também essas contas tinham skins High Tear, pois nós vemos que tinham quase 200 facas Dopplers, ou seja, facas que são ou Safira, ou Rubi, ou Emerald. As contas tinham 50 Dragon Lores, 40 House, diversas skins High Tear como Gangneer, Wild Lotus, alguns Crafts de skins com 4 adesivos holográficos, até mesmo um Y-by-Power holográfico foi banido durante essa operação, um sticker que custa 300 mil reais. Portanto, eu concluo que a Valve não está de brincadeira, eles já estavam ligados nessas contas, eles já estavam cientes desse assunto, e a explosão aconteceu no dia da publicação nessa lista, e desse dia pra frente, a Valve continua banindo centenas de perfis serão banidos até o fim dessa operação, no que é, de fato, a maior operação de banimentos, a maior onda de bans que já aconteceu no CS, e vai com certeza deixar mais de 10 milhões de dólares em skins banidas. Detalhe, durante essas duas semanas, eu não percebi um perfil desbanido. Todos aqueles que estavam na lista continuam banidos. É um assunto muito polêmico, de uma história que ainda está pra ser contada, com certeza vão ter mais acontecimentos nesse enredo. Ainda não acabou, essa é a maior onda de banimentos de skins na história de todo o CS. Fiquem ligados pros próximos episódios.